Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, Tu és forte, tu és grande, sempre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, sempre os grandes és o primeiro. Oh tricolor, tu vivei amado, as tuas glórias vêm do passado. Oh tricolor, tu vivei amado, as tuas glórias vêm do passado. São teus dias brasileiros, que te amam eternamente, Que São Paulo tens o nome, que ostentas dignamente. Que São Paulo tens o nome, que ostentas dignamente. Oh tricolor, tu vivei amado. Oh tricolor, tu vivei amado, as tuas glórias vêm do passado. Oh tricolor, tu vivei amado, as tuas glórias vêm do passado. Oh tricolor, tu vivei amado, as tuas glórias vêm do passado. A CIDADE NO BRASIL